Recentemente, tivemos o lançamento de Devil May Cry 5. O game tá estourando, a crítica tá adorando, e nós da Central também. Inclusive, eu e o White estamos jogando, em breve vamos trazer pra vocês a nossa análise, a nossa opinião, o nosso veredito sobre Devil May Cry 5. Então fica de olho na Central, que já já a gente vai trazer pra vocês o nosso veredito, beleza? Mas enfim, ainda falando de Devil May Cry 5, o que acontece é que recentemente tivemos mais uma polêmica envolvendo o game, e dessa vez nem foi culpa do próprio jogo, mas foi culpa da Sony, que literalmente censurou o Devil May Cry 5 no Playstation 4 por causa de nudes, cara. Dá pra acreditar? Olá galera, que da Central, quem fala com vocês é o Lion. Hoje eu tô aqui com o White, vamos explicar pra vocês essa história de censura da Sony no Playstation 4, que é maior do que a gente pensa, né White? É, não dá pra acreditar, né, porque a Sony tem vários jogos exclusivos, principalmente japoneses, que trazem muita sexualização das personagens, né? Então é meio esquisito ela censurar isso agora, né? E até porque a gente que tá jogando, né, já viu que são pouquíssimas partes que tem algum tipo de nudez assim na personagem, né? Sim. Então, conta aí a história, o que aconteceu? Bem galera, o que acontece é o seguinte, acabou de lançar Devil May Cry 5, e no jogo, né, eu não vou dar spoilers, mas temos uma cena em que um dos protagonistas está carregando uma moça, e ela está peladinha, está mostrando tudo para fora. O que aconteceu é que é o seguinte, na versão de Playstation 4 do Ocidente, esta cena foi modificada, essa cutscene está alterada, e o que acontece, você pode ver aqui na imagem, que na versão de PC, Xbox One e Playstation 4 do Japão, a gente consegue ver tudo aí, todas as nádegas perfeitamente aí de fora. Mas, na de Playstation 4 do Ocidente, a gente tem aí um raio de luz... Olha esses raios de luz! Olha só esses raios de luz! Olha 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 lá! Um feixe, um lens flare do J.J. Abrams, que está tampando o botão da cidadã. Então, o que está acontecendo aqui? Claramente, houve um tipo de censura, né, e de acordo com alguns relatos, isso foi de uma atualização, um patch de atualização do Day One do Devil May Cry 5. Então, o game não veio com isso, e atualizaram, né, no primeiro download já, para meter esse feixe de luz e tapar a raba da cidadã. O que acontece é que isso daqui, já estão debatendo, ou é uma decisão da Capcom de esconder, né, as nádegas dessa moçuela, ou seria uma decisão da Sony de estar capeando, né, o traseiro da cidadã. Não faz sentido ser a Capcom, cara. Não faz sentido, né? Porque se fosse a Capcom, ela ia tirar de todos, não só do Playstation, né, para começar. Aí já não faz sentido. Seria uma atualização para todos os consoles e versões do jogo, né, White? Sim, PC, né, para todos, não só para o Playstation. Isso me parece uma decisão da própria Sony, que a Sony gosta dessa parada de proteger as crianças, né? A gente já conhece a Sony. Que é justamente onde a gente vai chegar, né, cara? Olha só que bizarro. Foi em 2018 que o presidente da Sony Interactive do Japão, o Atsushi Morita, ele comentou sobre essa nova política que a Sony ia estar tomando sobre conteúdo sexual, né, no Playstation. E aí o que acontece? Ele disse que, abre aspas, Com relação à regulamentação de representação desse conteúdo, é uma simples questão de corresponder aos padrões globais. Quanto à liberdade de expressão, temos que pensar no que pode ser desagradável para as crianças e protegê-las destas coisas, ao mesmo tempo em que pensamos e avaliamos maneiras de encontrar um equilíbrio para essa situação. Ou seja, lá em 2018, o presidente da Sony já estava falando que ele queria colocar isso num padrão global e que era para proteger as criancinhas. Meu amigo, o que isso tem a ver com proteger criancinha, cara? Sendo que o jogo já é para maior de idade, White, me explica. É, então, isso que eu ia falar para você, não faz muito sentido, porque se ele quer proteger a criança, então proíbe a criança de comprar o console, então, né? Porque que eu saiba quem tem que proteger a criança é os pais dela, ela que tem que decidir se a criança vai jogar ou não, o que ela vai comprar ou não, certo? Exato. Porque se o jogo já tem uma classificação indicativa, até tu pode, tu tá com um negócio aberto aí para falar sobre a classificação? Uhum, sim. Tá, então, depois tu fala aí sobre a classificação etária, né? Porque assim, se o jogo é para maior de 18, não faz sentido a Sony reclamar sobre isso. Porque o jogo é feito para pessoas maiores de 18, você não tem que proteger nada, sabe? A pessoa não tem que comprar se ela não tem 18, ponto, entendeu? Isso tá, por exemplo, estragando a experiência de uma pessoa maior de 18 que iria ver o botão da jovem, tá ligado? Uhum. É, basicamente isso, velho. Olha só, galera, para esse sistema, né, de ver uma faixa etária de um videogame, a gente já tem uma organização que é a ESRB. Ela é uma organização da América do Norte e ela faz essa classificação indicativa, ela é faixa etária, né, dos videogames. Então, o que acontece? Ela vai lá, ela vê, né, o conteúdo do jogo e já tá caindo uma idade. Pode ser para todo mundo, pode ser para adolescentes, pode ser apenas para maiores de 17 ou 18 anos. E aí, claramente, o Devil May Cry tem um monte de sangue jorrando na tela, tem no DC e tudo mais. Claramente, o jogo não poderia ter outra faixa indicativa, né, outra faixa etária, que é, claro, o mais 17, mais 18. Então, o fato do game já ter essa faixa etária, já me deixa a questão, por que a Sony tá se metendo e falando que está fazendo, está capeando o botão da Cidadã pra proteger as crianças? O que a criança tem a ver com isso, né, que a criança não deveria estar jogando esse game, entende? Então, a gente começa aí com a Sony querendo se meter o dedinho aonde não deve. E aí, a gente vai explorando essa história mais a fundo, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Porque o que acontece? Da jovem ou da história? Não é o buraco da jovem. Tá, ok. É o buraco dessa história, porque veja bem, meu caro, essa situação de capear botões e capear, né, conteúdos sensuais, tá rolando com diversos estúdios que trabalham com a Sony no Japão, cara. Você consegue perceber que, tipo, tá rolando vários estúdios sofrendo punições semelhantes da própria Sony. Tá, mas é só estúdios do Japão ou todos os estúdios? Não, somente estúdios do Japão. Como assim? Essa nova política da Sony forçou a publisher P-Cube a cancelar o lançamento do game deles Omega Labyrinth Z, assim como também features do game Seran Kagura, que chegou no mercado com um modo aí mais íntimo, né? Eles tinham um modo de jogo íntimo. E tudo isso tinha conteúdo um pouco mais sensual, né? E aí o que acontece? O game foi cancelado, né, o lançamento pra Playstation 4 e PS Vita e também o lançamento de alguns modos de jogo também foram removidos do ar nesse game por causa dessa nova política da Sony. Ela pegou no pé dessas empresas e tá basicamente falando que, ó, você não pode fazer essas coisas não na nossa plataforma. O que é bizarro parar pra pensar que, né, a Sony, que é uma plataforma que tá representando tantos milhões de consumidores, tá querendo agora bloquear o acesso desses consumidores a conteúdos que eles podem querer ver, né? Sim, sim. E tem algum exemplo de algum jogo que não é de estudo japonês que tem nudez que não foi censurado? Então, até agora a gente não tá tendo exemplos específicos. A maioria tá tudo sendo de estudo japonês. A gente já teve em games como, por exemplo, Catherine Fubari, que já passou por problemas com as políticas da Sony. Mais recentemente a gente teve Dead or Alive, Dead or Alive Extreme 3, ele teve, né, censuras que rolaram por causa da Sony no Playstation 4. Não ocorreram mudanças pro Nintendo Switch, só o console da Sony que acabou passando por censuras. Isso também sem falar de outros games que também foram censurados e também tiveram esses infames feixes de luz, né, esses raios de luz, esses lens flares tampando, né, tetinhas, né, e botões por todo o console. Olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz. Então, levanta aquela questão, o que que tá acontecendo na Sony? A situação tá ficando tão estranha, né, e como eu falei, tá só rolando com estúdios japoneses pequenos, que até desenvolvedores da Blizzard já se pronunciaram. Olha só que bizarro, um ex-produtor da Blizzard tá acusando a Sony dos Estados Unidos de censurar jogos e impor puritanismo. Dá pra acreditar numa coisa dessas, Wedge? Cara, que loucura, velho. O que que ele falou? Olha, o Mark Kern, ele é um ex-produtor da Blizzard, ele alega, abre aspas, Há uma nova onda de puritanismos nos jogos, e a Sony dos Estados Unidos está ditando os padrões da Sony Japão pra esse tipo de censura. Os Estados Unidos tem uma longa história de pânico moral, estamos presos em um e outro, e ele vai provavelmente voltar. Mas isso que tá rolando aqui agora é simplesmente ridículo. Ele ainda segue em frente e fala, Levantar-se e recuar contra essa censura aumentou as vendas todas as vezes que uma empresa de jogos se propôs a isso. Não apenas mantidas, mas também aumentaram as vendas e a visibilidade de outras formas que elas não poderiam ter. Portanto, vão em frente e mostrem esse umbigo ou essa tetinha pra galera. Ou seja, o Mark Kern, ex-produtor da Blizzard, tá acusando sim a Sony dos Estados Unidos de tá metendo aí o dedinho onde não deve, tá mandando na Sony do Japão, e agora ele tá aí falando que as empresas deveriam sim tá combatendo esse tipo de censura. Cara, que bizarro, velho. Isso é preocupante, velho. Preocupante. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu fico pensando num grande lançamento que eu acho que é o game que tá mais hypado ultimamente, que é Cyberpunk 2077. Mano, o que vai ter de nudez naquele jogo não tá escrito, velho. Se duvidar vai ter até animal, né, fazendo ali. Dois cachorros ali, do lado na rua, vão censurar os cachorros, tá ligado? Sim. Então, mano, tá sinistro, porque se isso acontecer, não vai ter nada no Cyberpunk. E aí o jogo pode passar de mais 18 pra 12 anos, né, então. É complicado, né? Complicado. Tipo, o que a Sony tá se metendo onde não deve? Porque assim, pras crianças, isso não é. Veja bem, a gente já tem a questão de faixa etária. Se a cidadã vai lá e deixa o seu filho jogar um GTA, um Devil May Cry, o problema é dela que ela não conseguiu educar o filho, não conseguiu dar atenção pro filho e perceber o que o filho tava fazendo, o que ele tava jogando quando ela comprou aquele jogo pra ele. Porque é claramente um jogo mais 18 que ela tá liberando acesso, né, desse jogo mais 18 pra um menor de idade. Então, não tá indicado, não tá correto. E essa desculpa da Sony falar que é pra defender as crianças, não faz sentido. Porque quem tem que defender a criança é o pai e a mãe. Não você que tá aí como CEO da Sony. A sua única função é administrar a empresa e não se meter onde você não é chamado. Que é exatamente o que você tá fazendo. Daqui a pouco não vai ter nem tiro mais em GTA, porque tem que proteger a criança. É. Quem poupa, né? Mano, quantos games não são extremamente violentos? A gente tá falando de tortura, desmembramento, sangue excessivo, tem um monte de coisa assim. E você vê rolando censura aí no Playstation? Não, e criança de 11, 12 anos jogando Gears of War, tá louco? Jogando de boas. Aí você vai lá, me põe uma tetinha, me põe uma nádega feminina e você tem que meter um raio de luz aí por cima. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se fosse um game assim 12 anos eu entenderia, mas o game já é pra maior de idade, já tem todas as indicações etárias. E o cara ainda tá querendo meter política, né? E se meter no desenvolvimento de jogos. Literalmente bloqueando o game japonês de entrar no mercado. Eu não tô, sabe, falando que todo game tem que ter o direito de mostrar o que quiser, né? Porque se ele mostrar o que não deve, ele também vai sofrer as consequências da faixa etária. Claro, tem que ter um limite. Mas o que tá acontecendo aqui é que eles estão se metendo onde não deve, né? E cara, pra que tampar esse botão? Pra que tapar a tetinha? Entendeu? O que é bonito é pra se ver. O que é bonito é pra se ver. Bem, então isso daqui é simplesmente ridículo. Eu não tô entendendo o motivo dessas coisas estarem acontecendo. Eu acho simplesmente ridículo a Sony tá se metendo onde não deve. Eu só espero que, como você falou, isso não atrapalhe o meu Cyberpunk 2077. Porque se esse cidadão aí da Sony ficar se metendo onde não deve, atrapalhar o desenvolvimento de games que realmente precisam, né, de liberdade pra poderem florescer e entregar o seu potencial, aí a gente vai ter um problema seríssimo. Porque ele vai tá atrapalhando os seus consumidores da plataforma Playstation de ter uma experiência decente. Porque hoje é uma tetinha. Hoje é um raio de luz no botão. Amanhã é o quê? Amanhã é o capeamento total de qualquer tipo de interação sexual em Cyberpunk? É proibição de interação em Mass Effect? O que vai tá rolando no futuro? Então, é preocupante, sim, a Sony tá metendo essa censura e a gente tem que ficar de olho. Portanto, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa censura que a Sony tá metendo? Deixem nos comentários a sua opinião e bora debater sobre o que tá rolando. Galera, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde os próximos uploads aqui da Central, beleza? O que eu falo com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.